Uma proposta de emenda à Constituição altera o texto da lei para permitir candidaturas independentes, ou seja, pessoas sem filiação partidária. A iniciativa pretende diminuir a força dos líderes partidários, oferecendo uma alternativa ao eleitor. O Brasil faz parte de um grupo de 9% dos países do mundo que não permitem a candidatura independente. Para o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que requereu o debate, chegou a hora de o país aperfeiçoar o seu sistema democrático. A candidatura independente, como bem colocada aqui nessa audiência pública, ela reforça o partido. Ela reforça a legitimidade do partido e a proposta do partido. Você criando uma alternativa competitiva, livre, para que a sociedade possa, se não representada por um partido, buscar um caminho alternativo totalmente independente. E isso é fundamental. Boa parte, a maior parte dos países envolvidos tem, boa parte dos países também em desenvolvimento também tem um mecanismo similar, em algum nível da sua estrutura de representação democrática. A proposta apresentada na CCJ inclui um fator que foi muito criticado durante o encontro. Ele prevê a candidatura independente mediante o apoiamento de um número mínimo de eleitores, o que não acontece com os candidatos registrados por partidos políticos. Candidatos partidários não precisam coletar apoiamentos. A mesma lógica deve se dar aos candidatos independentes. Eles não devem coletar os apoiamentos. A candidatura independente é a mãe de todas as reformas, porque ela vai propiciar a oxigenação da política e ela vai propiciar também a quebra do cacique político, transferindo o poder da cúpula para as bases dos partidos. A oposição ao projeto veio do representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele acha o sistema de candidaturas independentes inexequível. E aqui, neste parlamento, o que nós deixamos atrás é do plural, é do coletivo, é da maioria, respeitando a minoria, mas não a individualidade. Nesta casa não há espaço para individualidade, porque é a casa do povo e o povo são muitos. Apesar das vozes dissonantes, este estudo indica que o parlamento brasileiro está orientado no sentido de promover reformas, não apenas a previdenciária e a tributária, mas também uma reforma política. O número de deputados reformistas é recorde. Você tem aí vários que vêm com a proposta que é de mudar o sistema. A pauta de reforma, não só de reforma tributária, de previdência, mas também de reforma política, é pauta que elegeu muitos deputados. Então, eu diria que a vontade da Câmara, ela pode existir no número de parlamentares. Se as lideranças vão ser contra, se o chefe da casa vai ser contra, aí é outro debate. Agora que a gente tem aí um amplo apoio de boa parte dos parlamentares, isso é fato.